Eu sou o Alan Dione Ah, B-Boy Papel Sou o Alan Dione, eu tenho 34 anos, sou dançarino de rua e trabalho com projetos sociais aqui na minha comunidade voltado para a cultura hip hop B-Boy Papel surgiu devido a um número, um show que eu fazia nas ruas da cidade junto com um palhaço em uma das minhas performances em frente a um shopping muito conhecido aqui em Brasília teve uma senhora que falou bem alto no meio do número do show Nossa, esse menino é muito leve, ele flutua como um papel e aí naquele momento as pessoas todas viram bastante e pegou O programa, no meu caso, me ofereceu a oportunidade de conhecer projetos que eu já acompanhava aqui no Brasil através da internet A gente teve a oportunidade, inclusive, de falar um pouco das nossas vivências não só de absorver o que a gente aprendeu lá, mas de falar sobre o que a gente também faz aqui Em Washington também a gente teve a oportunidade de conhecer uma galera que fazia parte de um projeto social e aconteciam as aulas no teatro, tive a oportunidade de apresentar com esse pessoal lá Também eu tive a oportunidade de fazer uma performance com um dançarino de sapateado que ele fazia o som lá do sapateado e eu pude apresentar, né, tipo um brasileiro fazendo um show num teatro nos Estados Unidos Hoje eu tenho a agradecer e assim dizer para as pessoas que o programa foi de verdade foi um divisor de águas na minha vida Antes eu era uma pessoa que gostava da dança que fazia seus passos sem muita estrutura Nascido e criado em Ceilândia Ter a oportunidade hoje de falar ter um segmento inteiro da cidade, da dança, né, de Brasília e isso para mim é importante O recado que eu deixo para todos os meus amigos que estão assistindo esse vídeo é de nunca deixar de acreditar mesmo nos seus sonhos Eu sei que hoje a gente vive numa comunidade muito competitiva Então não deixe de acreditar que eu acho que juntos a gente pode fazer a diferença Participa, procura, busca que eu tenho certeza que vai ser importante para a vida de vocês também É isso Tchau 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 Tchau